Sabonete de lavanda e mel feito no Cold Process. Olá, sejam bem-vindos ao canal. E se você gostar do vídeo de hoje, não se esqueça de deixar o seu like, porque isso ajuda na divulgação do canal. Compartilhe nas redes sociais e caso você ainda não seja inscrito, se inscreva no canal. Bom, no vídeo de hoje, nós vamos mostrar como foi feito esse sabonete de lavanda e mel. Ele é um sabonete totalmente feito com produtos naturais. Ele foi usado um pouquinho, mas muito pouco de mica, uma mica cor violeta, mas foi realmente muito pouco, menos até do que eu poderia usar, em se tratando de um produto natural. Porém, como eu não sou muito fã, eu coloquei bem pouquinho só para fazer um teste. Ficou super cheiroso, porque eu usei lavanda búlbara. Ficou muito, muito bom, muito cheiroso e foi uma combinação perfeita com o mel. O mel que eu uso é de boa procedência e como eu planto muitas e muitas e muitas e muitas lavandas para as abelhas daqui, então eu pensei, por que não usar um pouquinho de mel, já que eu sempre estou dando lavandas para as abelhinhas. Então, não vi nenhum problema nesse sentido. Algumas considerações. De novo, eu coloquei acostumada com o hot process, eu coloquei muito óleo de rícino, eu fiz esse sabonete junto com o outro e acabei formulando as receitas baseadas no hot process, então ele também acelerou um pouquinho o traço, mas ainda deu para eu fazer um pouquinho de swirl, né? E ficou super cheiroso, não ficou com bolhas de ar, ficou ótimo. A combinação das duas cores, eu não sei se na câmera dá para ver, mas ficou muito legal, ficou muito bacana. E agora está no processo de cura, vai ficar em cura por um mês mais ou menos e daí a gente já vai poder usar. E agora está no processo de cura, vai ficar em cura. E agora está no processo de cura, vai ficar em cura. E agora está no processo de cura, vai ficar em cura. E agora está no processo de cura. E agora está no processo de cura, vai ficar em cura. E agora está no processo de cura, vai ficar em cura. E agora está no processo de cura, vai ficar em cura. E agora está no processo de cura, vai ficar em cura. E agora está no processo de cura, vai ficar em cura. E agora está no processo de cura, vai ficar em cura, vai ficar em cura. E agora está no processo de cura, vai ficar em cura, vai ficar em cura. E agora está no processo de cura, vai ficar em cura, vai ficar em cura. E agora está no processo de cura, vai ficar em cura, vai ficar em cura. E agora está no processo de cura, vai ficar em cura, vai ficar em cura, vai ficar em cura, vai ficar em cura. Música 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 Música